Senhor Deus, Pai Celestial, nós estamos, Senhor, crendo que o Senhor, o qual é rico em misericórdia, nos abençoará mais uma vez. Nós colocamos agora, Pai, nas Tuas mãos, esta reunião rogando que o Senhor possa abençoar a cada pessoa. Nós estamos, Senhor, nesta hora por todo o mundo. E muitos que estão à distância, Pai, estão também com seus corações ardendo, na esperança de que o Senhor possa consolar, confortar, que o Senhor possa curar o enfermo, libertar o oprimido. Deus, bendito, trazer conforto para cada um. Que o Senhor seja bondoso para conosco, nos ajudando. Colocamos nas Tuas mãos, esta reunião pedindo graça, em nome do Senhor, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Boa noite com Jesus. Boa noite na igreja presente. Deus abençoe meus companheiros. Eu conto com a ajuda de cada um de vocês. Vocês são a nossa retaguarda, não é? E aqueles que estão através da internet. Fiquei muito feliz saber que também, irmão Josué, está em conexão conosco. Um abraço, meu companheiro. A gente sente saudade, não é? Ele vozeirão, gostoso. Deus te recompensa e te enriqueça aí onde você está. Nós queremos ainda, nos lembrando agora, de justificar a ausência também do nosso auxiliar, irmão Carlos Alberto Cardoso, que motivos de trabalho não pôde vir. E o pastor, também, Gesiel, lá em São Luís. Deus abençoe a todos vocês. E que nós possamos, então, agora, nos colocar de pé, para podermos ler as escrituras, que já foram anunciadas. Hebreus, capítulo 4, versículos 12 e 13. E também, Evangelho segundo São João, capítulo 2, versículos 23 ao 25. Eu creio que todos já encontraram. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. São João, capítulo 2, versículos 23 ao 25. Jesus, a Bíblia diz, não é? E não necessitava de que alguém testificasse do homem. Porque ele bem sabia o que havia no homem. Amém. Podeis-vos assentar. Vamos ouvir o hino. A igreja talvez ainda se lembre, mas muitos não sabem. Mão Josué foi meu primeiro neto. Amém. Pois é, o irmão Ezequiel, não é? Só que, depois eu tenho que contar aquela história lá da garagem da casa do irmão José do Carmo. Pode? Então tá bom. Vamos ouvir então. Nas horas que passo, pensando em Jesus, As trevas desfaço, buscando a luz. Que horas de vida tão doces pra mim. Jesus me convida, que eu suba pra si. Da vida voando, sem nenhum temor. Acima buscando do véu o amor. Que doce ventura, que aspecto feliz. Que nova natura, minha alma bendiz. Tomar o bramido, da brisa ao fresco, da ápio carpido, de doce amor. Me falam sentidos, acordes dos céus. Me trouxem aos ouvidos, os lindos divinos. Minha alma, minha alma, ansiosa, já quer percorrer, A senda gloriosa que eu hei de ver, É coisa tão bela, ó pelo sem fé. Jesus me revela, mistérios do céu. Amém. É maravilhoso, é gostoso, não é? Quando nós temos hinos desta natureza. Bom, uma certa feita, nós estávamos na casa do irmão José do Carmo. E ali na sua garagem, um bando de crianças. E o Ezequiel era um pouquinho assim, bem pequenininho, que nunca cresceu. Mas era mais pequeno ainda. Hã? E aí, eu falei para ele, o Ezequiel, prega para nós aqui agora. E ele arredou lá para o meio da área assim, colocou a meninada em ordem e começou a pregar. E ele corria para lá, corria para cá e disse, essas mulheres que cortam o cabelo, vai tudo para o inferno. Esses homens que andam com o cabelão grande, cabeludo, vai tudo para o inferno. Essas mulheres que pintam o rosto, a cara, vai tudo para o inferno. Aí, ele deu uma errada e falou assim, esses homens de bigode, vai tudo para o inferno. E eu, na época, tinha bigode. Eu falei, uai Ezequiel, e o vovô? Ele falou, não vovô, o bigode do senhor é marrom. Eu falei, e o pastor Zé Berto? Ele falou, mas o pastor Zé Berto é pastor. Eu falei, então está tudo bem, está tudo ajeitado. É, meu Deus. Graças a Deus, ainda estamos aqui, estamos juntos. Deus abençoe esse quarteto maravilhoso. Olha, irmãos, nós queremos falar um pouquinho sobre este pequeno pensamento. Ele sabia. Aqui no último versículo de São João, a Bíblia diz, e não necessitava de que alguém testificasse do homem. Ele sabia que ali haviam, não é? Porque ele bem sabia o que havia no homem. Então, antes de nós darmos sequência agora, eu quero ler, na mensagem, o primeiro selo, parágrafo 59. Eu quero agradecer também a todas as minhas congregações que estão conosco. Teresina, Nazária, São Gonçalo, Fronteiras, Inuma, Valença, todos eles estão também aqui conosco. Então, eles estão nesta audiência, nesse número. E segundo nos foi informado, há aproximadamente 20 mil pessoas conosco. Então, irmãos, o profeta Irmão Brana, nesta mensagem, o primeiro selo, no parágrafo 59, ele diz, agora o cordeiro, no tempo de intercessão aqui atrás. Ele sabia que ali haviam nomes que foram colocados ali, desde a fundação do mundo. E ele sabia que, enquanto aqueles nomes não tivessem sido manifestados sobre a terra, ele sabia que tinha que permanecer ali como um intercessor. Você captou isso? Ele fez uma pergunta. E a igreja lá respondeu, amém. Amém. Predestinação perfeita. Vem. Correto. Ele tinha que permanecer ali, porque ele veio para morrer por aqueles que Deus ordenou, a vida eterna. Então, ele morreu, morreu para salvar, morreu para curar, ele morreu para libertar, morreu para cuidar deles, nos seus mínimos detalhes. Ora, nós sabemos que, ele sabia que cada um de nós estaríamos aqui. Ele sabia que cada um daqueles que estavam ordenados a ouvir nesta noite, estariam em algum lugar da terra. E hoje, ele precisava deste sistema maravilhoso, que, se não for bem usado, é morte. É destruição. É destruição. Destruição de N coisas, nós não poderíamos nem citar tantas. Mas, quando bem usado, aleluia, glória a Deus. Eu sou muito feliz por isso. Amém. De saber que, nesta hora, quantas pessoas que estão, a mercê do inimigo, desejando receber um conforto. Receber uma palavra de ânimo. Amigo, amigo e companheiro, irmão, amado, você que está aí distante, lembre-se que, Deus criou este sistema. Porque, Ele sabia que você estaria, hoje, aí postado, para receber a sua bênção. Amém. Todos vocês, todos nós, cremos nisto. Você crê nisto? Amém. Amém. Aleluia. É, Ele sabia que você estaria aqui, hoje, naquele papel de Moisés. Papel que eu nunca havia entendido, até que. Aí veio o condicional, não é? Até que, Deus enviou um profeta. Amém. Eu li ali que, Deus mandou que Moisés saísse da frente daquele povo. E Moisés tinha um conselho melhor, do que o conselho de Deus. Sai da frente desse povo, Moisés. Eu vou aniquilá-los. Eu vou eliminá-los. E tem mais uma, Moisés. Eu vou fazer de você, uma grande nação. Moisés disse, Senhor, como ficaria o teu tão grande nome? Olha, o que não diriam as nações? O Deus de Israel tirou a Israel da terra do Egito. E não dando conta de colocá-lo ali na terra da promessa. O matou no deserto. Como ficaria, Senhor, o teu tão grande nome? Oh, eu não entendi aquilo. Como podia um homem? Aí chega o profeta e diz, não. Ali não estava um homem. Ali estava Cristo no ofício intercessório. Já era Deus cuidando de mim. Era Deus cuidando de você. Aleluia. Era Deus tratando já conosco. Mostrando para nós em sombras. Amém. Aquilo que se tornaria um quadro real. Hoje nós podemos dizer, eu estou descansado. Hebreus 4. É o que diz a Bíblia. Mas nós, os que temos crido, entramos no repouso. Então, ele sabia tudo isto. Por isso, ele te viu aí. Ele te amou. Ele se enfraqueceu por mim. Se enfraqueceu por você. Ele então desceu e tornou-se um de nós. Hum. Ele sabia que eu, que você, não poderia pagar o preço. E ele então, aleluia, colocou-se no meu lugar. Coloque a sua mão no peito e diga. Ele se colocou no meu lugar. Hum. 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 Profeta diz, vem. 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 Através de sua presciência. Ele viu. Não através de sua própria vontade. Sua vontade era a de que ninguém perecesse. Mas, através de sua presciência. Ele sabia quem seria e que não seria os seus. Portanto, enquanto houvesse um nome que ainda não tivesse sido esclarecido. Ou declarado na terra. Cristo tinha que ficar ali como um intercessor. Para cuidar daquele nome. Oh. Aleluia. Hum. A gente fica feliz demais. Por isso, o irmão Brando, na mensagem. A perfeição. A partir do parágrafo 35. Ele diz aqui. Então, vejam vocês. Ali no Velho Testamento. Quando o sangue estava se derramando. E a vida saindo do animal. Ele não podia retornar para o homem. Pois um era animal. E o outro era homem. Um animal inocente. Por um culpado. Mas, oh. Um dia. Há uns dois mil anos. O Cordeiro de Deus nasceu em uma pequena manjedoura. Em Belém de Judá. E foi guiado como uma ovelha para o seu matador. Ah. Há uns dois mil anos. Numa tarde. Às três horas. Ele morreu. O imaculado. O inocente. Cordeiro de Deus. Deus foi suspenso na cruz do Calvário. E morreu por cada pecador. Oh. Agora, quando o adorador vem a este Cordeiro por fé. E este é um tipo diferente de Cordeiro. Ele não é um Cordeiro como aquele outro. Nenhum homem podia vir a este Cordeiro. A menos que Deus o traga primeiro. Estão vendo? A soberania de Deus. Estão vendo a soberania de Deus. Amém. Amém. Oh. Espero que isto penetre bem fundo agora. Vem. Deus sabia que ele tinha ovelhas neste mundo. Ele sabia que haveriam pessoas que seriam salvas. E seu amor olhou para baixo. Amém. Amém. E viu aqueles que seriam salvos. Sendo assim por pré-conhecimento. Ele predestinou. Amém. Uma igreja para encontrar-se com ele adiante. Sem mancha nem ruga. E se Deus requeria uma igreja sem mancha nem ruga. Ele tinha que ter algo para torná-la assim. Amém. Ele tinha que ter alguma coisa. Então, profeta segue dizendo. E o homem não podia fazer isso em si mesmo. Ele é uma falha total. Deus lhe permitiu ver isso pela lei. Pelos juízes. E por todo o antigo testamento. Ele enviou os profetas. Ele enviou homens justos. E eles descobriram que cada um deles falhou. Oh. Profeta irmão grande diz. Então Deus por sua graça soberana. Oh. Enviou. Enviou da glória. Dos portais da glória. Seu filho unigênito. Para tomar o nosso lugar. Oh. Por isso, amados irmãos. Na mensagem e estatura de um varão perfeito. O profeta irmão Branham diz assim. Oh. Quanto lhe amamos e lhe adoramos. Deus. Você o ama? Amém. Você crê nele? Amém. Ele está te vendo aí agora. Ele sabia que você estaria aí. Ele sabia qual era o seu problema. Eu estou dizendo era. Eu estou dizendo era. Amém. Por quê? Porque era não é mais. Ele pode fazer isso por você. Você pode sair daqui nesta noite. Como um novo ser. Uma nova criatura. Tanto no sentido. Quanto no outro. Um homem sadio. Uma mulher sadia. Você pode sair daqui. Daqui assim. Oh. Que coisa boa. Estou vendo. Irmão João. Irmão João. Lá do Rio Grande do Sul. Se lembra dele? Estava conosco lá em Montevidéu. Hã? De Chapecó. Ei. Irmão João. Coisa boa te ver. Oh veja. Quando podemos caminhar através dos grandes campos de suas promessas. E ver o cumprimento delas com nossos próprios olhos. Vemos ao grande Deus da eternidade. Se descobrindo. E fazendo algo real entre nós. Como fez ali com os profetas da antiguidade. Sabendo isto. Que eles descansam com a segurança de que algum dia. Eles serão restaurados de novo. Depois desta vida. Na ressurreição. Há uma vida eterna. Que nunca se desvanecerá. Nossos corpos não envelhecerão. E não morrerão. Nunca teremos fome. E jamais teremos alguma necessidade. Porém. Andaremos com ele. Amém. Queremos ouvir-lhe dizer. Entrem servos bons e fiéis. No corpo do Senhor. No gozo do Senhor. Que tem sido preparado para vós. Desde a fundação do mundo. Entreセаю». Mateus. Mateus 25, 34. Ali no princípio. Antes que entrasse o pecado. Ele havia preparado. Tudo para Adão e Eva. Para que nunca tivessem que estar enfermos, Ou ter problemas. E agora. Tem preparado isto, para nós. Amém. Oh, pois ele sabia de antemão que viríamos O pecado foi o grande tropeço Mas agora o pecado tem sido tirado por meio do sangue de Jesus Cristo Como pode ainda alguém dizer, não há mais sangue? Não tem mais sangue? Ah, meu irmão, tire isto da cabeça Tire isto da cabeça, você tem o Espírito Santo? Por que que você tem? O que é o Espírito Santo? É uma prova de que você aplicou o sangue É o que nos diz o profeta Irmão Branham na mensagem do sinal Se não me falham a memória, a partir do 432 É só você ir na mensagem Nós estamos lendo, que coisa tremenda Nós estamos tendo uma semana especial Que benção Deus tem nos dado Nós precisamos ter todo o zelo para tirarmos todo o proveito Necessário Porque esse povo aí Eu creio que nós não temos nesse país chamado Brasil Apenas 20 mil Almas que estarão no rapto Nós temos muito mais Quem sabe a próxima não é você? Meu precioso ouvinte Será que nós temos aqui entre nós algum visitante? Pense nisso Como é que está o seu coração agora? Mova-te Levanta-te E vá em frente Busque o socorro Porque Ele é o socorro bem presente Se você está angustiado Se você está triste Problemático Saiba que Ele está aí Agora junto a você Para te abençoar Para te curar Para te libertar Para tirar de você Qualquer problema Ele pode fazer isso Ele é o mesmo Vamos citar juntos Ele é o mesmo Ontem Hoje E eternamente Amém Oh Veja Agora entendemos Agora estamos A caminho da terra prometida Pela promessa de Deus A qual é eterna Por quê? Porque agora Ele tem Um caminho Provido Mensagem O caminho Provido Deus tem um caminho Provido A partir do 35 O profeta diz Quando Ele esteve aqui Ele sabia Onde estava um peixe Que tinha uma moeda Em sua boca Ele sabia Onde estava um jumentinho Amarrado Onde dois Onde dois caminhos Se encontravam Ele sabia Onde o homem Estaria carregando Um cântaro D'água Muitas eram as coisas Que Ele sabia Amém Amém Ele sabia Onde Filipe Estava Quando se aproximou Dele Ele sabia Que Ele estava Orando Antes de chegar Sob uma árvore E Ele sabia E Ele sabia Que Ele era Um homem Bom Um homem Que não tinha Dolo Sobre Ele Ele era Um homem Correto Como você Você pode Dizer amém A isso? Você crê? Você está lutando? Você está batalhando? O nosso Labor O nosso O nosso Trabalhar No Senhor Não é vão Não Não é vão Então O profeta Diz aqui Então Se assim for Eu tenho Testificado Da ressurreição De Jesus Cristo Ele Ele que parou E conversou Com a mulher No poço Ele sabia Exatamente O que havia De errado Com ela Ele disse Vá buscar Seu marido Ela disse Eu não tenho Marido Ele disse Isso é verdade Pois já Tiveste cinco E o que agora Tens Não é teu Então Ela saiu Correndo E gritando Venham Venham Encontrei Com um homem Que me contou Tudo o que Já fiz Ele não Ele não Lhe disse Tudo o que Ela havia Feito Mas Ele sabia Enquanto O pai Revelava Para ele Tudo o que Ela havia Feito Agora Ele é o Mesmo Ressurreto Senhor Jesus Hoje Você crê? Amém Sim Sim E para E para Atingir Todos estes Objetivos Ele tomou A forma De servo E achado Na forma De servo Foi o que? Ele foi o que? Achado Nesta forma Pregadores Hein? Está todo mundo Dormindo Meu Deus Do céu Ele foi Humilde Até a morte E morte De cruz Filipenses 2 8 Não é? E na mensagem Do segundo selo Ele diz assim E ele se humilhou Ao mais baixo Que alguém Podia se humilhar Ou que nenhum Ser humano Jamais se humilhou Ele era o Rei Ele era o Rei dos céus E mesmo Sendo O rei Dos céus Ele desceu A cidade Mais baixa Da terra Jericó Ele chegou A um nível Tão baixo Que mesmo O homem Mais baixo Da cidade Teve que olhar Para baixo Para vê-lo Está isto certo? Zaqueu O profeta diz Isto é certo Amém E ele Zaqueu Sabia Aí eu Essa é a minha frase É um parêntese E ele sabia Que Jesus Havia De passar Por ali Mensagem Ele havia De passar Por ali 112 Parte B Lá estava ele Ele não Parecia Com um homem Comum Havia algo Diferente Nele Humilde Gentil Amável Amável E ainda Parecia Como que Se ele Falasse O mundo Viria A um fim Ele era Um caráter Diferente Do que ele Tinha pensado Diferente Daquilo que Isaqueu Havia pensado Toda Sua formalidade Começou a sair Quando ele O viu Ele vem Andando Pela rua Isaqueu Pensou Agora eu Pergunto Irmão Irmãos Por que Que ele Teve Que descer Lá Em Jericó Por que Foi porque Ali tinha Uma multidão Com a qual Ele havia De ter Contato E todos Eles Haveriam De crer No evangelho Foi isso Não Mas ali Tinha uma Semente Que tinha A sua Qualidade A minha A nossa Qualidade E Deus Se preocupou Com ela Era a única Maneira De ele chegar Ali E fazer Contato Com aquela Semente Se você Se você Puder Pensar Como Foi Comigo O que Que Aconteceu Quantos Aqui Oh Por que Que eu Estou Aqui Porque um Dia Alguém Saiu Lá De um Setor Distante E foi Até lá No meu Rancho Na minha Casinha Quando eu Estava Passando Por tanta Dificuldade Que eu não Tinha mais rumo A olhar Eu não podia Não tinha mais O que pensar E ali Chegou Alguém E disse Leva A sua Esposa Leve A sua A Zilda Lá No tabernáculo Que ela vai ser Curada Dia Vinte e nove De março De mil Novecentos E setenta Eu entrei lá Naquele casarão Velho Uma 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 torda Escorada De caibros Telhas Brasilites Finas Quase caindo Se jogasse uma pedra Caia na cabeça Da gente Eu pensei Assim Meu Deus Será Mas é aqui A igreja Dela Um casarão Desse Mas aí Eu olhei Naquela Bancaiada Mas aqui Deve ter vir Muita gente Porque tem Tanto banco E fiquei Esperando Esperei Quando foi Dando seis E meia Começou a Chegar A gente Aos borbulhões Era de Bando Entrando 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 E daqui Um pouco Não tinha Nem quase Como respirar Estava tudo Cheio Os corredores As pernas Das paredes Eu falei E o negócio É que vai ser Bom mesmo Só que eu não Lembrava Eu não sabia Quem era o pregador E aí Logo Começou Começou Aqueles Corinhos animados É Cristo está Na frente Cristo está Na frente Para Defender A sua Igreja Do mal A igreja É dele Como é que é? O corinho Hã? O pastor É ele A mensagem É dele Ele Ele é o nosso Guia Ele é o nosso General Aquele dedinho Assim Ele estava Ficando assim Oh glória Quando foi Por volta De sete e meia Ele falou Vamos fechar os olhos Porque chegou a hora Vamos receber O pregador da fé Eu falei Eu não vou fechar o olho não Eu quero ver Quem é esse pregador da fé Eita Quando De repente Saiu Um baixinho Lá no canto Do púlpito Um púlpitozinho Velho de tábua Quando eu bati Eu falei Ah é o baixinho Da porta do mercado Vai ser bom mesmo Ei Por quê? Porque ele fazia Tanto barulho Lá na porta do mercado Aleluia Aquele foi o dia Que ele sabia Que eu estaria ali Eu tinha que estar ali Era um encontro Era um encontro Que tinha sido marcado Por ele Amém Aleluia Você quem sabe Meu precioso companheiro Também está aqui Na mesma condição Que eu estava ali Fazem 43 anos Já vai fazer 44 anos E nós estamos aqui Estamos aqui com vida Estamos aqui com alegria Estamos aqui com fé Na expectativa A profeta diz Toda a sua formalidade Começou a sair Quando ele o viu Ele vem andando Pela rua Ezaquiel pensou Bem Eu vou olhar-lhe Sobre estas folhinhas Olhando para ver O que acontecia Enquanto ele andava Ele chegou Exatamente De baixo Onde ele estava Ezaquiel disse Oh Talvez Rebeca Esteja certa A mulher de Ezaquiel Chamava Rebeca Profeta Arrumou Esse nome Para ela aqui Numa aplicação Oh Talvez Rebeca Esteja certa Ela pode ter Ela pode ter Um conhecimento maior Acerca das escrituras Do que eu tive Assim Jesus Caminha Adiante Com sua cabeça Baixa Caminhando ao longo Humilde Gentil Como ele sempre foi E os discípulos Mantendo o povo Fora de seu caminho E assim que ele chegou Bem debaixo da árvore Ele parou Ezaquiel olhando Para cima Por cima das folhas O profeta O profeta diz Algo assim Então Jesus Olhou para cima Da árvore E disse Ezaquiel Desce depressa Porque hoje Me convém Pousar em tua casa Oh Oh Ele não somente Sabia que ele Estava em cima Da árvore Mas ele sabia Que Que seu nome Era Ezaquiel Ezaquiel teve Muito menos trabalho Em descer da árvore Do que teve Para subir Ele o conheceu O milagre Foi feito Sobre ele Vem Por quê? Porque ele sabia Que havia nele Uma semente Com a qual Ele tinha Um compromisso Ah Meu irmão Ele tem um compromisso Conosco Ele tem um compromisso Com você Que está aí A distância Não importa Meu precioso Companheiro Aonde você esteja Ele é aquele Que está lá Em Jeremias 23 Versículos 23 e 24 Porventura sou eu Deus só de perto Diz o Senhor Porventura não Encho eu Os céus E a terra Diz o Senhor Ele então Veja Por quê? Porque ele sabia Que havia Nele Uma semente Com a qual Ele tinha um compromisso E estando eles Lá em sua casa Diz-se Senhor Eu estou pronto Para confessar Que estou errado Lucas 19 e 8 E levantando-se Ezaquiel disse Ao Senhor Senhor Eis que dou A os pobres Metade dos meus bens E se realmente Se em alguma coisa Tenho defraudado Alguém O resto Tu Quadruplicar E disse-lhe Jesus Hoje Veio a salvação A esta casa Pois também Este É filho De Abraão É você? É você? Um filho De Abraão? Você também É um zaqueu Que foi achado Em algum lugar Quem sabe Você estava Como diz a linguagem Popular Atrepado Num Num dogma De uma igreja Por aí Quem sabe Você estava Preso Ou atrepado Em um vício Numa droga No fumo No álcool Ou em qualquer Um outro lugar Mas ele Sabia Que você um dia Seria Levantado Ele sabia Que você um dia Seria ajudado Receberia O seu trabalho Aquilo que ele Fez Por você Só tenho Mais dez minutos Vou só ler E disse-lhe Jesus Hoje Veio a salvação A esta casa Pois também Este É filho De Abraão Porque o filho Do homem Veio buscar E salvar O que se havia Perdido Oh Um dia Ele chegou A casa De um certo Fariseu Chamado Simão E quando Ele ali Chegou Ele era Convidado Mas eles O recepcionaram Eles O receberam Ora Jesus Com toda Razão Não devia Nem ter ido Lá Mas ele Ele não tinha Compromisso Com um Simão Amém Ele tinha Compromisso Com uma Semente E aquela Semente O moveu Profeta Irmão Diz assim Que depois De todos De todas As coisas Passarem Ali Depois De ele Ser Julgado Jesus Foi julgado Ali Se este Homem fosse Profeta Ele saberia Quem Quem é Quem é Mulher Ai Eu pergunto Será que ele Não sabia Ora Ele estava Ali Por causa De quem Por causa Dela Ela Tinha Dentro Dela Uma A semente A semente O profeta Irmão Orlando Diz aqui A presença De Deus Não reconhecida 98 Jesus O irmão Orlando Diz assim Jesus Nem sequer Moveu Um pé Ele Só A Observou E ela Estava Assustada Então Depois Que ela Terminou De lhe Prestar O serviço Ele Olhou Para Simão E disse Simão Tenho Algo A dizer Te Tenho Algo A dizer Te Simão Tu me Convidaste A vir Aqui Tu me Trouxeste Aqui Em outras Palavras Um trunfo Em tua Manga Simão Tu quiseste Me exibir Tu quiseste Provar Que eu Não era O que sou Profeta Diz Andro Profeta Irmão Orlando E tu Quando me Trouxeste Aqui Tu devias Ter me Lavado Os pés Mas não Lavaste Tu devias Dar-me Azeite Para ungir A cabeça Mas não Me deste Tu não Me recebeste Com ósculo De boas Vindas Porém Esta mulher Desde que Estou aqui Lavou Me os pés Com suas Lágrimas E enxugou-os Com o seu Cabelo E constantemente Tem beijado Meus pés Desde que Estou aqui Então Ele se Virou Para ela Posso Simplesmente Imaginar Vê-la ali De pé E seus olhos Grandes E bonitos Todo Manchado Seu rosto Onde ela Havia Ela Ela tinha Cosméticos Ele diz Tinha Manteiga Profeta Fala Manteiga Cosméticos Sujeira Não é? E pó Da estrada E ela Pensou Agora Será que Rei? Ele disse Simão Lucas 7 47 Dá uma olhada Lá depois A 50 Por isso Te digo Que seus Muitos Pecados Lhe são Perdoados Porque Muito Amou Mas aquele A quem Pouco É perdoado Pouco Ama E disse Lhe a ela Os teus Pecados Te são Perdoados E os que Estavam A mesa Começaram A dizer Entre si Quem é este Que até Perdoa Pecados E disse A mulher A tua fé Te salvou Vai-te Em paz Amém Oh O que foi isso? Ela reconheceu Ela reconheceu Sua oportunidade Está vendo? Ela fez isso Ela lhe prestou Um serviço Os fariseus Não o fizeram Ele viu isso E reconheceu Sua presença Ela viu isso E reconheceu Sua presença E o que isto fez? A lavou O que isto faz? Fez A libertou Isto liberou Para ela Perdão Dos seus Pecados Ele Ele sabia Quem ela Era Amém Oh Adoção Ministério Predestinado De sua vontade Estamos Encerrando Como nos Foi dada A nossa Herança Através De que? Predestinação A predestinação É oriunda De sua Presciência Como Deus Sabia Que Ele Podia Confiar Em você Para ser Um pregador Irmão Como Ele Sabia Que Ele Podia Confiar Em você Para ser Um pregador O que fez isto? Sua Presciência Romanos 9 16 Não é Para quem Quero Para quem Corre É para quem Deus É para quem Deus Tem mostrado Misericórdia Isto é Correto Hebreus 5 4 E Ninguém Toma Para si Esta honra Senão O que é Chamado Por Deus Como Arão Predestinação Irmão Você Às vezes Fica Sentado Aí Neste Banco E tem Hora Que suas Calças Tremem Seu Coração Pressiona Dentro De você Quando Você Ouve Certas Expressões Você Pensa Meu Deus Onde Eu Fico Você Está Aí Por Acaso Foi Uma Mera Coincidência Você Estar Aí Assentado Não 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 Nenhum Destes Pastores Nenhum Destes Membros Nenhum Destes Cantores Nenhum De Nós Todos Nós Estamos No Nosso Lugar Deus Deus Te Fez Porque Ele Sabia Que Você Estaria Aí E Seria Correspondente É Eu Não Tenho Dúvida Disso Como Como Deus Sabia Que Ele Poderia Confiar Em Você Para Ser Um Pregador O Que Faz Isso Sua Presciência Veja Predestinação Ele Ele Sabia Quem Era Você Ele Sabia O Que Estava Em Você Antes Mesmo De Você Vir A Terra Ele Sabia O Que Estava Em Você Antes Que Hivesse Uma Terra Para Você Vir Sobre Ela Isto É Ele Amém Vamos Dizer Juntos Isto É Ele Ele Sabia Que Você Estaria Aqui Hoje Ele Sabia Que Você Estaria Neste Ranchinho Distante Ele Sabia Que Você Estaria Neste País Longínquo Mas Estaria Aqui Presente Glória A Deus Este É O Deus Infinito E Sendo Ele O Infinito Era Também Onisciente E Sendo Onisciente Podia Ser Presciente Ele Sabia Que Nós Ocuparíamos Um Lugar Em Seu Corpo Um De Nós Seria Pastor Evangelista Hein Glória Um De Nós Seria Isto Ele É Onisciente Um De Nós Seria Pastor Ou Outro Seria Evangelista Mestre Etc Pregadores Que Honra Por Isso Se Alguém Pensa Que Mensagem Agora Uma Obra Fazendo Uma Obra Para Deus Fora De Sua Vontade 44 Todos Todos Vocês Quantas Quantas Vezes Nós Somos Julgados Como É Que Pode Um Homem Daquele Ser Pastor Como É Que Pode Isso Que Absurdo Deus Cometeu Engano Profeta Irmão Branco Diz Assim Quem Ousa Corrigir E dizer Agora Senhor O senhor Cometeu Um Erro Por Colocar Este Homem No Ministério Esse Homem É Isso Aquilo Ou Aquilo Outro Ele Não Crê Como Nós Cremos Quem Irá Dizer A Deus Que Ele Está Errado Nisto Isso Tomaria Alguém Que É Um Pouco Mais Delinquente Do Que Eu Para Dizer A Ele Aquilo A Ele Aquilo Ele Sabe O Que Ele Está Fazendo Ele Sabe Quem Escolhe E Quem Não É Para Ser Escolhido O Que Fazer E Como Fazer Você Tem Que Crer Em Você Para Isto Que Você Faz Deus Me Chamou Se Ele Te Chamou Para Ser Um Judas Você Tem Que Ser Um Judas Mas Se Ele Te Chamou Para Ser Um Representante Do Senhor Jesus Cristo Faça O Com Galhardia Faça O Com Força Isto É Seu Isto É Seu Não Foi Ninguém Que Te Deu Não Foi Ninguém Que Te Arrastou E Fez Você Ser Você Nasceu Para Isso Honre Isto Posição No Corpo De Cristo Vou Roubar Cinco Minutos E Ele Adoção Posição No Corpo De Cristo 54 E Ele Fez Criaturas E As Criaturas Caíram Então Deus Através De Seu Infinito Olhou Para Baixo Para Pela Corrente Do Tempo E Viu Cada Homem Que Seria Salvo Cada Homem Ele Sabia Disto Pela Pré Ciência Pré Ciência Quer dizer O Conhecimento Antecipado Ora Antes Que o Mundo Existisse Oh Ele Chamou Joaquim Gonçalves Vem cá Silva Não Aí Fez Eu Lembrar Do Monsé Pereira José Pereira Ele Falava Da Silva É Ele Viu Cada Um De Nós E Chamou Nos Pelo Nome Amém Veja Ele Fez Criaturas E As Criaturas Caíram Então Deus Através De Seu Infinito Olhou Para Baixo Pela Corrente Do Tempo E Viu Cada Homem Que Seria Salvo Cada Homem Ele Sabia Disto Pela Presciência Portanto Se Ele Através Da Presciência Soube Quem Seria Salvo E Quem Não Seria Salvo Ele Pode Predestinar A palavra Não É Tão Má Depois De Tudo Isto Não É Ele Podia Predestinar Por Que Porque Ele Sabia E Conhecia Quem Seria E Quem Não Seria Portanto Em Ordem Para Apanhar Aqueles Que Seriam Ele Teve Que Fazer Uma Propiciação Pelos Seus Pecados Se Pudermos Queremos Chegar A Isso Somente Uns poucos Versos Abaixo Ele Nos Predestinou Para A Vida Eterna Sabendo Que Aqueles Que Ele Conheceu Colocariam Tudo De um Lado E Não Importaria Quão Indiferente Isto Pareceria Para Os Filhos Do Mundo Isto Não Significaria Coisa Alguma Para Eles Porque Eles Eram Filhos E Filhas De Deus E Ele Os Chamou Amém Por Isto Madalenas Tiveram Chances Samaritanas Tiveram Chances Zaqueus Tiveram Chances Eu Pergunto E Você Você Também Não Teve Nós Tivemos Também Ele Ele Nos Achou Ele Encontrou Lazagueus Ele Encontrou Ladrões Da Direita Estamos Enfermos Oprimidos Mortos Problemáticos E Etc Amém Hebreus 13 8 Hoje Eu Quero Agora Que Você Eu Quero Que Vocês Todos Fiquem De Pé E Peguem Na Mão Do Outro Porque Hoje Chegou O Seu Dia Ele Sabia Que Você Estaria Aqui Que Você Estaria Aí Na Frente Deste Computador Na Frente Deste Rádio Seja O Que For Ele Sabia Que Você Estaria Aí Peça O Que Ele É Te Direi Vamos Fechar Os Nossos Olhos Senhor Deus Pai Celestial Deus De Poder Deus De Graça Deus De Bondade Deus De Misericórdia O Senhor Sabia O Senhor Sabe Qual É O Problema Deste Irmão Desta Irmã Deste Rapaz Desta Moça Deste Adolescente Desta Adolescente Desta Criança Pai Bendito Eu Coloco A cada Um Deles Diante Do Senhor Ó Deus Sob As Pazes Daquele Sangue Invoco Sob Cada Um Deles A Cura A Libertação A Solução Dos Problemas Ó Deus Bendito Sela Isto Com Fé No Coração Deste Irmão Desta Irmã E que Ele Seja Abençoado Em nome De Jesus Cristo A Bem Senhor Amém